Após bater na trave com o título do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta provou pro futebol brazuca que sim, a macaca tá forte, tá forte demais e essa próxima temporada vamos disputar pela primeira vez a Libertadores da América. Mas pro time chegar forte e tentar sonhar com o título, sabemos que a gente vai ter que investir pesado e é tudo que vamos tentar fazer no episódio de hoje. E tá aí jogada de aposentadoria pra vários né mano, um deles é o Thiago Volpi, ele tá se aposentando, infelizmente não quis renovar o contrato e a gente vai ter que buscar mais um goleiro nessa lista. O Mané venceu o prêmio de melhor jogador do futebol asiático e a diretoria tá chamando aqui o Luxemburgo, eu espero que não é pra nos demitir né, e sim pelo contrário, é pra agradecer de joelhos o trabalho que o Lucha fez e é isso que tá acontecendo hein. Vamos prometer agora na próxima temporada a disputa obviamente difícil demais né, buscar o título da Série A e também da Libertadores, mas vamos lutar pra caramba, disso aí a gente promete e olha só que doido, Pedro Bravo eleita o melhor jogador da América do Sul. E tá aí mano, os times que subiram, Coritiba, Atlético Goianiense, Guarani e a Chape e caíram pra Série B gigantes, Grêmio, Esporte, Corinthians e Cruzeiro. Bora então, temporada 2027 e essa série tá gigante. Planejamentos da temporada é o que eu falei mano ó, vamos focar em vencer o campeonato brasileiro, eu vou arriscar, eu não vou falar que a gente deveria focar só em uma vaga na próxima Liberta ou algo do tipo, mas eu vou mandar o Sarrapo lá em cima. Seja brasileiro ou Libertadores, um título a gente vai tentar buscar nessa temporada. E tá bombando hein, mercado da bola tá aberto e já tem rumores da saída do Hugo Souza, vou dizer não porque a gente nem tem goleiro. O elenco ficou desse jeito né, com a saída do Thiago Volpi se aposentando ninguém mais saiu, mas a gente já tem que olhar futuros e tem muitos jogadores já em fim de contrato ou pelo menos um ano né. Todo mundo aqui de 2028 é o caso do Bruninho, vai acabar no meio da temporada e já pode assinar um pré-contrato. Então já vamos renovar com essa rapaziada toda, ele tá satisfeito, então vou tentar reduzir o salário pra 4,700. O Zé Marcos Zagueiro também termina em janeiro do ano que vem, tá satisfeito, vamos tentar reduzir. O negócio aqui é economizar uma grana absurda pra buscar reforços lá na frente. E cara, só tem mais um. Não, o Bruninho eu já tentei, o Teranso tá com o contrato longo, todo mundo de 2029 eu nem renovo. O Marinho é só essa temporada e tem oferta aí do Grêmio Novo Horizontino, mas eu quero o Minimício. Ele tá satisfeito, vamos reduzir o salário pra 2,300. Também o Diego Domene, volante aí do time, pouco joga, mas sempre tá lá, importante né. E tem que atender as expectativas dele. Eu vou fazer o seguinte, o cara já não tá querendo ficar. 77 de over, ele tem um overall maneiro né cara, mas o valor dele é muito ruim. É ruim demais. Eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou renovar, mas mesmo com ele pedindo aquele valor, vou tentar abaixar um pouquinho. Provavelmente ele vai recusar, mas vamos tentar. Tem também o Benítez em fim de contrato. A gente pode mandar um contrato aí de 2 anos, ele tá satisfeito. Vou tentar reduzir pra 3,800. Temos a nossa lista aí desde o início da série, várias opções aí pra volante. No caso do Domene não querer, tem o Michael, mas o Michael deve tá com valor bem altinho cara. Ainda temos a chance de buscar o Gabigol pra essa temporada, negociando com o Navarro. E eu vou fazer o seguinte cara, Gabigol deu uma barateada boa hein. Já tá ficando mais veterano, mas ainda vende muita camisa. Ele não tá impressionado com o time, mas deixa, deixa ele. Vou meter um salário maneiro, a gente tá sobrando grana. Ele recusou 13 na última temporada, mas acredito que nessa 12,600 ele vai querer. E eu posso negociar direto, dando valor ou tentando um jogador como moeda de troca. Só que eu acho que eu vou jogar dinheiro fora fazendo isso, que o Navarro tá valendo muito. Eu vou fazer o seguinte, pra economizar uma grana visando ganhar mais, Eu vou botar aqui o Rafael Navarro na lista. O valor dele tá em 98, a oferta do Gabi 75. Ah cara, é, vai ter a multa recisória né. Deixa eu só dar uma olhada em qual é a multa dele. Ah, ele nem tem multa. Então mano, o negócio é esse. Ah, com certeza. Vai ser melhor mandar o Navarro, que já vai pagar acima, já que o Flamengo não quer negociar. Eu pago isso e mais nada. Zero, só o Navarro. Negociando então, vamos dar 12 milhões pelo Gabi. Vamos dar bônus de vitória, de gol e de atuação. Se ele render, obviamente depois a gente tenta reduzir esse salário mais pra frente. Na lista tem o Muralha né cara. A galera pediu bastante o Muralha, tá agora no futebol alemão. Mas vamos buscar um outro goleiro. Rapaziada, encontrei no Guarani uma revelação hein. Goleiro Álvaro tá com 79, inclusive 3 pontinhos a mais que o Hugo Souza. Ele já tem habilidade de reposição baixa de goleiro. Cara, tá muito barato mano. Na moral, vamos pagar aqui a multa recisória dele, que é de meio milhão. Vamos dar 3 anos de contrato. Obviamente o salário dele é bem mais puxado né. Por isso que ele é barato. Mas vou dar 6,900. Eu acredito que dá hein. Só que deu ruim, o Álvaro não quis vir jogar na Ponte Preta. E o Gabigol a mesma coisa ó. Não falaram nenhum motivo, mas é, ele não conseguiu visualizar um futuro no nosso time. Cara, vou parar de ficar enchendo o saco. O cara não quer vir. Eis que tem o Soares né. De repente o cara pode voltar pro futebol brasileiro. Será que ele tá muito caro? Nossa, tá caro demais. Mário Balotelli, pra vender camisa. Também tá bem carinho hein. Mas 28 milhões dá pra pagar. Eita, mas aí... Ah, não vou parar de olhar centroavante por enquanto. Só se a gente conseguir vender o Navarro. É isso que eu posso tentar aqui o Carlos Miguel. Quando a gente começou a série ele ainda era do Corinthians. Mas obviamente agora não é mais. E já saiu pra outro time aí do exterior né. Vamos pagar 19 milhões. Vai ser um goleiro bom aí pra banco. E cara, dá um salário pra ele de 6 milhões. Acredito que vai dar certo. Vamos dar um pouco de bônus também. E se de tudo der ruim, a gente pode repatriar o goleiro Ivan. Ex-goleiro da Ponte Preta. Eu acho que é esse mesmo, aquele Ivan dos tempos da ponte. Que depois foi pro Corinthians. Eu posso pagar aí 13 milhões por ele. Pra tirar do Inter. Ele não tá impressionado com a oferta. Mas cara, eu aumento. Dá 5,6 mil e um pouco de bônus. Olhando no nosso sistema, principalmente aí nos titulares. Todo mundo do ataque acima de 80. No meio campo só o nosso ídolo né. Aí o Teran 78. Mas lá no banco a gente tem o Mateuzinho e tem o Benítez de meia. E cara, de repente a gente poderia vender o Benítez. E buscar aí um cara no mercado. Ou o Mateuzinho também. Pra ter um meia de repente de 80. Pra ter uma chance de jogar aí no Teran quando ele estiver mais cansado. Na parte da defesa, a dupla de zaga. Todo mundo abaixo de 80. O Neneca também né. O Hugo Souza. Os laterais ali estão de 80 pra cima. Renovação hein. Os caras toparam. O Bruninho aceitou. E a gente tá economizando uma grana. Reduzindo o salário dele. 1 milhão e 200 a mais pros cofres. Tem oferta pro Teran, molecada. A idade tá pegando pra ele. O overall tá caindo. A oferta é muito boa. Ai, dói no coração de repente ter que negociar. Mas mano, aqui é futebol né. Tem que visar lucro também. Eu vou pedir um valor bem acima. 22 milhões. Assinamos o contrato aí de renovação com o Zé. Zé Marcos. Também ganhamos 1 milhão e 200. Temos renovação com o Benítez. E vamos ganhar mais uma grana também ó. 2 milhões e 200. Caramba. O Diego também aceitou. Achei que ele não ia aceitar. Mas a gente ganhou uma grana. Ah, na verdade não né. Eu fui burro. Eu acabei vendendo ele. Ah, mas o cara não quis ficar. Não aceitou a renovação de contrato. Então deixa quieto. Marinho. Renovação de contrato com o Mini Míssel. E esse a gente teve que gastar uma grana. Sendo sincero né. O Marinho não valia a pena renovar com ele. Mas acabei pelo histórico que ele tá aqui no time. Além do goleiro, as funções principais que a gente precisa também é um ponto à esquerda. Já que não temos aqui no banco né. Um cara pra ser reserva do Biro. Eis que eu encontro o Soteudo. 29 anos, tá aqui na série 78 de overall. O cara é muito bom no drible, no equilíbrio. Seria um jogador pra incendiar uma partida aí entrando no segundo tempo. Até quem sabe brigar com o Biro por uma vaga. O Grêmio não tá muito disposto. Então a gente vai ter que dar muita grana. 31 milhões. E ele também não tá querendo vir. Vou ter que dar 9. 9 mais bônus de atuação. E de vitória. Não é possível que o cara vai recusar. Vou ter que dar mais véi. Normalmente assim a ponte preta aqui não tá muito bem vista pelos jogadores. 10 milhões e 500. E é isso que a gente pode até pensar no Roger Guedes caso dê ruim. Mas no momento a gente tá negociando com 5 jogadores. Cara, eu acho que o valor dele tá acessível. Ele tá muito apegado lá no Au e Lau. Mas deve tá doido pra voltar pro futebol brasileiro. Olha o valor dele. Olha, 65 milhões sem chance. E temos mais oferta, hein. Segovinha. Meu pai sagrado, moleque do céu. Olha a oferta do Segovinha, cara. 154 milhões. Tu tá maluco? Vou ter que vender. Olha, o Dinamo tá querendo dar 20 pelo Terence. Mas a dispensar o Terence por vir a cara... Eu vou acabar recusando. Eu vou fazer um negócio maluco aqui, mano. Segovinha joga muito mais. Olha o valor do cara. Como que você não vai aceitar uma oferta dessa? 154 milhões. Temos muita grana agora pra buscar um novo ponta-direita. Um esquerdo também, se o outro não aceita. E é isso. Restante das outras ofertas, vou deixar quieto por enquanto. E olha, já temos respostas, hein. O Carlos Miguel tá querendo vir. O Ivan também. Cara, qual que tá mais barato? O salário ali do Carlos Miguel, a gente tá propondo 6. O do Ivan, 5,600. O Ivan, cara, tá valendo menos. Vou pegar o Ivan pra ser reserva. Repatriar o cara aí. Carlos Miguel fica lá no... Fica de fora, né? Deixa pra próxima. Fechamos aí com o Ivan. E agora a resposta do Soteudo. Cara, tá querendo mais salário. Mas pra ponta esquerda. Mano, 11 milhões, hein. Tá puxado o Soteudo. Mas vou fechar, cara. É um jogador que vai vir pra vender camisa também. Um cara experiente pra jogar Libertadores. Então tá aí, ó. O Soteudo já chegou. O Ivan também. E bora buscar um ponta direita. Já temos dois esquerdas. Vendemos o Segovinha da direita. A gente tem que trazer um nome de peso. E nos jornais, ó. Já tão cravando. Grande transferência no Brasileirão. O Soteudo assina com a ponte. O Biel do Bahia seria muito interessante, hein. Tá com 81 de overall. 25 anos. É muito veloz. 87. E a aceleração tá em 85. Tem três habilidades especiais aí também, ó. Pedalada, controle e passe em profundidade. Pra negociar com ele não tá caro não, véi. Vamos pagar a multa de 24 pro Bahia não encher o saco. E vamos mandar aí pro Biel três anos de contrato. 8 milhões. Bem bônus aí de gol e de vitória. Porque senão, cara... Bônus de atuação também. Porque senão ele vai recusar. Nessa brincadeira, até o Lucas Moura pode ser uma opção, né. Um cara mais experiente também. Caso dê ruim lá, a gente tenta o Lucas do São Paulo. É um cara que já disputou Champions League. É um cara que já tem aquele currículo, né. E a gente precisa de jogadores cascudos desse jeito. Seguinte, molequeada. Fluminense, o São Paulo, aliás, pediu mais. O Lucas tá aceitando aquele valor. O São Paulo pede mais 2 milhões. A gente tá com muita grana. Vou pegar e vou assinar. Lucas Moura é do time da ponte. E o Biel, cara? O Biel, mano... Será que vale a pena? Ele tá pedindo mais 2 milhões. Cara, de salário além do que a gente já tinha oferecido pra ele. E durante essas negociações também, buscando o volante. Já que a gente dispensou um. Mateus Ortiz, equatoriano, que tá sem clube, cara. Encontramos ele ali nos jogadores livres. Tem um overall muito bom. Espírito de guerreiro na habilidade especial. E ainda por cima, o cara tem apenas 25 anos. Mano, aí só paga o salário. Ele gostaria de vir pro nosso time. Tá desempregado. Vou tentar dar 7,400. Reduzir bastante. E tá aí sendo apresentado mais um reforço que a gente consegue fechar. Esse é o Lucas Moura. Ele vem pra lá, pra ponta direita. Cara, a gente tá montando um time. Eu sei que muita gente vai falar. Pô, você tá trazendo muito cara velho. Não, mano. Não é só isso. É experiente. A gente tem que mesclar a experiência com alguns jogadores novos do time. Pra ter um time cascudo. Jogadores que já disputaram Libertadores. Que já disputaram Champions League. Como é o caso do Lucas. Matheus Ortiz aceitou a proposta também. Temos ainda 157 milhões e 16 de salário. Vamos ter que fechar com o Biel. É agora ou nunca. Já tem o Lucas, né cara? Lucas... Ah, cara. Eu acho que vou deixar o Biel, mano. Vou deixar o Lucas por enquanto. Pra gente ter uma grana sobrando ali em salário também. Vai começar agora a Copa do Brasil. Já estamos aí na segunda fase. E moleque, fechamos com mais um jogador. Olhando todos aqui. Esse é o elenco, né? Agora vamos formar esse time. Botar uma numeração maneira em cada um. Por enquanto eu não vou vender ninguém aqui. Além dos que a gente já vendeu. Numeração. Vou dar a número 7 ali pra jogar na ponta esquerda. Pro Soteudo. E o Lucas. Como o Lucas vai ser titular e o Soteudo vai ser banco. Eu vou acabar dando a número 7 pra ele. E deixo o Soteudo com a 21. Marinho ali 18. A gente vai dando a 5 pro Christian. Mas esse Matheus Ortiz. Ele pode ser até titular, hein, mano? Sei não. Eu acho que eu vou dar uma chance pra esse equatoriano começar como titular do time. E o Christian vai ser opção ali do banco. O Ortiz tá com 72, né? O Christian tem 80. O Ortiz joga 82 de volante. Pra dar uma ajuda ali pro nosso sistema de defesa. Acho que vai ficar maneiro. Agora o Lucas, cara, não dá. Eu achei que ele ia ser titular. E vai, né? Marinho vai ser banco. Cara, dois experientes pra ponta, né? Provavelmente aí pra frente. No próximo vídeo. Ou na próxima janela. A gente vai ter que negociar o Marinho. Pra ter um ponta direita mais jovem, né? Serão dois veteranos por ali. O Ivan, apesar de ter um overall maior que o Hugo Souza. O Hugo Souza tá com moral, né? Pegou muito na última temporada. A gente mantém ele de titular. E o Edson vem pra ser titular nessa temporada. No lugar do Zé Marcos. O Edson superou o overall. E vamos dar uma numeração de titular pra ele também. Acho que o time tá maneiro, rapaziada. Seguimos aí com o Terance, capitão do time. Dos titulares. É o que tem o menor overall ali da linha. Ao lado do zagueiro, o Edson. Esse é o nosso orçamento atual, cara. Comenta aí o que vocês acharam das negociações que a gente fez. Se trouxemos os caras experientes, certos, pra tentar ter um time cascudo pra Libertadores. Comenta aqui embaixo. Lembrando que no primeiro link da descrição, você adquire esse super patch pra PES 2021. É o patch mais completo do mercado. É o único que possui 20 narrações brasileiras diferentes. Nenhum outro patch possui mais de duas. Esse tem 20. E cara, na moral, ainda são 16 mil faces, são mil estádios, são de 166 treinadores no modo de Master League. Além de outras coisas como 100 chuteiras, 30 luvas, todas atualizadas, todos os uniformes. 9 combinações pra cada time aí dos principais mundo afora e do Brasil também. Cara, se o seu PC não rodar, não fique triste. Tem também o patch pra PES 2013 e 2017. E você pode ter até os 3. Tem muita gente que curte isso. Ter todos os patches pra nunca enjoar. Sempre tá jogando um game do PES atualizado, diferente, pra dar aquele jeitinho que todo brazuca gosta, que é jogar um game de futebol de verdade. E nesse link também tem os option files pra galera do PS4 e PS5. Tamo junto, manos! E até a próxima!